O ataque aos médicos levou o secretário executivo do Ministério da Justiça a se reunir pela segunda vez numa semana com o governador do Rio. Cláudio Castro disse que o crime organizado é uma máfia que tem seus próprios tribunais. Ricardo Capelli veio expressar apoio ao governo do Rio de Janeiro no enfrentamento ao crime organizado que Cláudio Castro classificou como máfia. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional e que infelizmente cada dia mais possui as suas próprias estruturas. Capelli prometeu 30 vagas em presídios federais para detentos de alta periculosidade do Rio. A integração entre as esferas estadual e federal veio após a divulgação de imagens de traficantes em treinamento de guerra no complexo de favelas da Maré. Foi o que provocou a primeira reunião na semana passada entre Castro e Capelli. Nesta sexta-feira, o governador tentou explicar porque as ações planejadas para a Maré ainda não aconteceram. E no centro da Maré até agora? Porque os dias já foram embora. Capelli ressaltou que as ações vão se basear no trabalho da inteligência. Nós queremos fazer tudo com absoluta tranquilidade, transparência, ninguém está em busca de pirotecnia, nós estamos atrás da efetividade. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública também informou ter solicitado uma reunião com o Ministério Público Federal. O objetivo do encontro, em data ainda não definida, será esclarecer questionamentos da Procuradoria da República que resultaram na suspensão temporária do envio de 200 agentes da Força Nacional para o Rio de Janeiro. O reforço federal seria uma resposta à escalada da violência. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente na zona oeste da capital, onde os médicos foram assassinados em um quiosque, o número de tiroteios aumentou 55% em um ano. Foram quase 700 desde janeiro. Precisamos de um plano de segurança pública que seja baseado em planejamento, em dados, em evidências. Mas é importante lembrar que o Rio de Janeiro sequer tem um plano de segurança pública. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.